Ó como é que os carros tem que passar aí ó, ó lá ó, ó lá ó, aí ó, ó como é que os carros tem que passar lá ó, aí ó, aí ó, aí ó, tá vendo? Motos no chão, entrando água em carro, entrando água em loja, já entrou no shake ali, o pessoal começou a tirar, diminuiu um pouco agora, mas invadiu o Mr. Shake. Entrou na farmácia, tá complicado. Ladeira da igreja, muita água, muita água, muita água. Um couro pro meu, a minha chuva. Aí, velho. Ah, o centro do horário já tá todo alagado. Tu é demais. Benção de Deus. Tchau. 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 Tchau.